Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês um ótimo jogo para aqueles que querem destruir o terrível e maligno patriarcado e criar o mundo mais igualitário possível. Estamos trazendo aqui Feminazi The Triggering, um bagulho até treme aqui quando a gente clica. Antes de começar, a gente pode escolher aqui o gênero e o jogo, se não me engano, conta com 30 gêneros, mas se isso não for suficiente pra você, você também pode criar o seu da forma que você quiser, inventando da forma que você quiser. Inclusive, você pode até desenhar da forma que você quiser. Galera, as descrições também são fenomenais, por exemplo, essa aqui ó, fêmea, cis, fêmea, de gênero mulher e tudo mais, e é um dos dois gêneros binários básicos. Ela gosta de reclamar de algo chamado diferença salarial e men spreading, aí aqui, o homem, o macho, cis men gender, por que você escolheria esse negócio? Você é sexista? Ah, galera, vamos lá então, vamos dar uma olhada, intergender, demiboy, demigirl, cadê? Non binário, pangender, epicene, transgender, transgênero, cara, tinha um que era da hora? Aqui ó, alguns dias eu acordo, bi-gender, né? Pensando, por que essa coisa está pendurada aí? Aí, alguns dias eu acordo e eu penso, por que não tem nada pendurado aí? Ah, beleza. Ah, mano, tem uns aqui que parece descrição de carta de Magic, né? Não vou entrar muito nisso, porque eu já conheço qual que é o meu gênero e eu me identifico sexualmente como um helicóptero de ataque. Tem aqui o Apache, mas infelizmente o jogo não é inclusivo o suficiente, porque ele está meio que em... Coloca de forma implícita que todo helicóptero e todas as pessoas que se identificam como helicópteros, na verdade, são helicópteros de ataque. Quando na verdade não são, você pode se identificar sexualmente como um helicóptero de resgate. Então isso é muito opressivo, ponto negativo para os desenvolvedores, certo? Vamos fazer aqui a nossa aparência, nós somos um Apache, helicóptero de ataque. Por sorte, eu estava representado nesse jogo, mas ninguém, nem todo mundo teve tanta sorte. Infelizmente o jogo não tem gêneros suficientes. Vamos lá colocar... Cadê? Ah, cabelo... Vou tirar esse... Negocinho da cabeça, pra gente ver o meu cabelo. Vou pegar azul, meio claro, aí. Assim, isso. Ó, o Goku dá inclusão. Vamos fazer aqui. Ah, Outfit. O que que tem aqui? Uou, perfeito. Pra um helicóptero de ataque. O que mais? Aí, ó. Perfeito. Esse aqui mesmo. Ah, esse aqui também. Eu acho que fica bom. Eu acho que tem que mudar aqui, ó. Vermelho. Certo? Vamos lá. Glasses. Dá pra mudar? Dá. Vamos botar vermelho também? Será que fica da hora? Vou botar um pouco mais claro esse vermelho. Cadê? Não é aqui mesmo, só que é mais pra lá. Hum. Ali. Ó, que beleza. O banner. O que que é? Mate todos os homens. Isso é bom, né? Isso é legal. Isso é bacana. O que que é isso aqui? Tá branco? Não tem nada? O que é isso aqui? Isso não é a bandeira da confederação? Não lembro. Não tenho certeza. Qualquer jeito. Vou botar essa bandeirinha aqui. Ah, chapéuzinho. O que que eu posso ser? Algo que possa identificar minha cultura. Vou botar aqui, ó. Esse negocinho aqui que vai parecer que eu também sou judeu. E eu sou feminaz e judeu. Fica da hora. Certo, her. Não sei. Acho que tá certo. Dá um play aqui. E tá. Ah, o que que eu peguei? Não sei. Ah, vamos ver. Igualdade. Isso. Estamos pegando aqui um refugiado que tá indo com a gente. Vamos fazer aqui um grafite. Vamos destruir propriedade particular. Eu tenho que aumentar meu nível ali do lado. Tá vendo? De gordura, né? Também tem que fazer. Ele não tá falando nada. Ah, vida longa, capitalismo. Shit, lord. Aê. Ah, isso aqui é uma clínica de aborto. Não, isso aqui eu não posso. Ah, tem. Beleza. Pegando a arte. A arte. Grafite. A arte. Tá. Ah, vamos pegar esse negócio aqui. LGBT. Ah, o homem. Tome a tolerância. E meu discord feminista tá lá em cima. Aí, rapaz. Ah, só... Opa. Ele estava falando que estava curtindo o privilégio, né? Ah, eu dei um triggering nele. Deixa eu fazer aqui, pichar o negócio. Vamos. Aí. Sorry. Ganhei mais tolerância. Aí. Tem uma mulher passando com o bebê. Eita, pô. Ai. Eu perdi mão de ponto porque eles estavam perto, droga. Tá. Droga. Eu aceitei o patriarcado. Ah, droga. Drogas, drogas. Aumentou aqui. Isso. Aí. Bem-vindos. Ah. Tá. Ele me elogiou. Falou que eu estava... Ah. Quando você vai casar? Triggering. Beleza. Pega aqui a tolerância. Aí, rapaz. Ah. Que dia bonito. Tá. Triggering nele. E vamos pichar aqui o negócio. Opa. Achamos uma indiana. Um white knight. Olha lá o vibrador na cabeça dele. Vamos lá. Vamos dar welcome pra todo mundo aqui. Rapaz. Olha só como subiu a tolerância com ele. Ih. Aqui. Tem uns brancos aqui. Vamos lá. Triggering. Máximo. Deixa eu pegar aqui. Igualdade. Rapaz. Deixa eu ver. Posso dar um... Hum. Eu perdi um pouco ali. Porque... É. Porque ela tinha menos privilégio. Ela era mulher. Peguei sangue. Sangue, na verdade. Bom. Vocês entenderam. É. 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 O que é isso, velho? Eu posso entrar nisso? Será? Salvar as minorias enquanto a gente atira nos opressores. Ah. A gente anda. Left click to shoot. Right click to reload. Backspace. Tá. Então a gente vai salvar as minorias matando os opressores. Aquele branco lá é pra matar. É isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ah lá. Ah lá. Ali. Ali. Tá se escondendo. Tá se escondendo. O opressor. Isso. Isso. Tudo opressor nessa onda, hein? Oh. Oh. Uh. Droga. Acertei uma minoria. Droga. Ah. Uma. A revolta policial acabou. Ganhamos 42 pontos feministas. Vamos dar um backspace aqui e continuar a nossa tolerância aqui. Isso. Aí é o refugiado ali, ó. Do. Eu não sei. Ele tá com uma bacanhezinha do islam. Tá. Não vou mexer com elas porque elas têm, né, menos privilégios. Acaba atrapalhando um pouco a gente. Peguei segurança. Deixa eu ver. Aí, ó. Eu derrubei a lata de lixo, mano. Ah. Destruí a cidade. Aí. Ah. Ele é a menjain. Ele vai ajudar. Tá. Então, vamos aumentar a tolerância aqui. Opa. Um homem branco. Aqui tem uma... Opa. Aqui dá pra aumentar bastante privilégio. Discriminação. E beleza, mano. Vamos aceitar aqui, ó. Tolerância. Tá no máximo, galera. Tá no máximo. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. Tolerância. Aí, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, lá. Vou pegar aqui a tolerância pro C. Igualdade. Opa. Um menjain ali. Eles ajudam a gente, ó. A fazer uma reação mais forte. Quer ver? Pegar ele aqui. Ó, peraí. Vou dar o aqui. Né. Uma tolerância pra eles. E vamos dar... Uh. Droga. Acertei aqui sem querer o nosso amigo. Droga. Tá. Vamos pegar aqui. Uou. Revoltas. Não as dietas. Beleza. Aumentei aqui, ó. O meu nível de gordura. Minha gordura tá subindo lá em cima. Tá vendo? O que é isso aqui? Opa. São... São homens opressores. Esse aqui é... Opa. É pra inclusão. Beleza. Vamos ver. Mate todos os homens. Esse aqui é um safe space. Não. Isso aqui não é. Ai, caramba. Isso é uma vaga. Tá. Eu não vou mexer com as mulheres porque... Perigoso. Deixa eu dar um trigger aqui. Strong. Ó. Tá falando de fronteiras fortes. É uma nação forte. Então, xinga ele. Vida longa patriarcado. Xinga ele também. Vamos aceitar aqui, ó. O refugiado. Deixa eu ver. Posso mexer aqui? Não. Discoteca. Dá pra entrar, não dá? Como é que eu entro? Entrei. Não sei, mas entrei. Então, a gente tem que dançar até perder toda a pressão. Aperte as flechas... As setinhas certas... Na hora certa. Olha lá. Caramba. Aí, ó. Tô arregaçando aqui na boate. Tá aumentando a velocidade. Ai, peraí, Zominha. Acho que tá, hein. Opa. Ah, perdi um. Ah, eu apertei. Ah, você aperta uma vez. Se não for dentro do bagulhinho, já era. Não pode apertar de novo. Aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. É muita pressão. Esse jogo já tá ficando pressor, galera. Tá me dando o trigger aqui, hein. Ah, perdeu. Bom, ganhamos aqui 76 pontos. Esse daqui foi a terapia de dança. Beleza. Vamos ver o que mais a gente vai fazer. Preservar o futuro. Não. Triggered. Aí, ó. I love you. Beleza. Aqui, ó. Eu sou rico e branco. Tá. Fascista. Ah, o que que é? Opa. Igualdade. Aí, rapaz. Aí. Aqui, ó. Tem mais um aqui. Beleza. Uma raça humana. Opa. Ó os fascista aqui. Aí, rapaz. Cadê? 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 Tem algum evento aqui. Opa. Tolerância. E mais um aqui. Não interessa o que ele fala. Ele é branco, então a gente pode dar o trigger nele. Entendi como foi. Uh, achei mais sangue. Aí. Aí. Mais um pouco aqui de triggering. Como feminista, você tem que estar sempre triggered. Se você perder o seu triggering, né. Basicamente, sua putacidade, né. Você ficar putaço. Aí você perde a sua razão de ser. E aí você acaba perdendo o jogo. Você tem que, então, ter tolerância máxima e triggering máximo. Ó, por exemplo, você faz aí coisa errada. E aí, bom. Qualquer coisa que fizer com a mulher aceitar ou recusar é errado. Ai, droga. Fiz errado aqui. Tá. Vamos chamar aqui de racista. Vamos chamar isso aqui de... Não entendi. Aí. Opa. Dois aqui, ó. Igualdade pra vocês. Beleza. O que é isso aqui? Cores de cabelo. Aí. Ó, o nível de gordura aumentou, hein, galera. O nível de gordura aumentou. Vamos lá. Aí, droga. Botou errado. Tá. Tem que sair de perto desse. Aceitar esses caras. Aí a gente... Droga. Acertei os outros que estavam junto. Droga, 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 droga. Tá. Derrubei o lixo ali. Eu preciso de tolerância. Eu preciso de tolerância. Ó, me deu bom dia. Vamos chamar de fascista. Você aqui também. Tá. Pega aqui, ó. Tolerância. Aceitar. Cadê? 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 Aqui. Mais tolerância. Tolerância. Bem-vindos. Bem-vindos. Aqui, ó. Um made of iron no meio aqui. Boa. E... Xinga aqui. Rapaz. Preservar futuro? Não. Fascista. Genética. Opa. O que mais? O que mais? Aqui. Bem-vindo. Farmácia. O que a gente faz na farmácia? Farmácia. Vamos ver. Ainda tô perdendo esse negócio, né? Então... Privilagem branco. Jandertfóbic. Ó o Hitler ali. Cultura do estupro. O Hitler é pra aceitar ou não é? Agora tô na dúvida. Vamos tentar. Aê! Xinguei ele. Quem oprimir é hoje? Olha, mano. A farmácia aqui é o lugar perfeito pra juntar pontos aqui. Mas eu tô precisando de... O que é isso aqui? Eu tô precisando muito de tolerância. Droga. Vamos sair daqui. Como que eu saio daqui? Ai, meu velho. Ai, socorro. Pronto. Tá. Corre, corre, corre. Preciso de tolerância. Ah, café. Café vai me ajudar. Café vai me ajudar. Ai, meu velho. Eu vou perder por falta de tolerância. Eu vou virar intolerante. Não pode. Ah! Perdi. Virei outro. Eu sou só privilegiado. Droga. Bom, galera. Esse aqui foi o Feminazi The Triggering. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa o like. Compartilha os vídeos e tudo mais. E lembre-se de não ser mais tão opressores quanto eu fui nessa gameplay. Infelizmente, eu não fui, inclusive, o suficiente. E não fiquei triggered o suficiente. Beleza? Então, por enquanto é só. Valeu. Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma